Puxa o fone e o novo maravilhoso Tchu, 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 tá-la-la Tchu, tchu, tá-la-la Só o novo Brasil daqui Puxa, tchu, tchu, tá-la-lu Tchu, tchu, tá-la-la Só o novo Brasil daqui Puxa, pegou oito e formou o desafio Chega ali Vem, vem! Vem, vem! Bora para o sonho de D4! Vem aqui, vamos supor Todo mundo com força, tá todo mundo com amor Olha, tudo mundo com dor Pega a dor e se vira a mão Sabe como é que faz? Chega mais, chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Vem aqui, vamos supor Todo mundo com força, tá todo mundo com amor Pega a dor e se vira a pegada A gira a segura, tá todo mundo com força, tá todo mundo com força Chega mais, chega mais Chega mais Chega mais Chega mais Chega mais, chega mais Chega mais, chega mais Chamba, chamba, chamba Sav 96, vem aqui pra dançar E o sol pra dançar, pra dançar, pra dançar Eu não tenho nada pra ver, me reconhece, eu venho lá, eu vou lá Vem, senhor! Vem aqui, vai no suporte Todo mundo em tosse, a turma não compõe Ela é turma, ela pega, ela segura, eu vou sair aqui em paz Vem aqui, vai no suporte Todo mundo em tosse, a turma não compõe Ela é turma, ela pega, ela segura, eu vou sair aqui em paz Vem, senhor! Legal! Alô, DJ Pato, essa vai pra você, hein? Essa é o melão do mineiro, meu amigo, vem, senhor! E ela tá do jeito, como eu devo posse Cadê o cachinhado, com o vizinho do amigo Salida de carrão, pega o vizinho do Eu tô caminhando, é pra lá, para o seu amigo E ela tá do jeito, como eu devo posse Cadê o cachinhado, com o vizinho do amigo Salida de carrão, pega o vizinho do Eu tô caminhando,bola... Eu tô caminhando, eu が... Mô toca na celui do Tchau, tchau.